Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto de cogumelos e bacon. Já devo ter falado várias vezes pra vocês, mas eu não me canso de falar que eu adoro risoto. Risoto é uma receita super fácil de fazer, eu acho que é uma das receitas mais fáceis, um dos pratos mais simples de fazer e fica incrível. Você coloca tudo de gostoso lá dentro, mistura tudo e pronto, já era. E esse risoto é muito gostoso, tem cogumelo, tem bacon, fica delicioso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de arroz pra risoto, bacon, cogumelo Paris, cebola roxa, azeite, queijo parmesão, manteiga, caldo de legumes, vinho branco seco e cebolinha. Eu vou começar picando a minha cebola roxa. Eu tô usando a cebola roxa porque ela é mais bonita na realidade. Então vamos lá! Já coloquei também o meu caldo aqui pra aquecer e agora eu vou dar uma fritadinha no meu bacon. Enquanto isso eu vou picando meu cogumelo. Aproveita você aí e dá um like no nosso vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Vamos lá! Música Vou colocar aqui um fiozinho de azeite pro bacon não grudar tanto. Música Meu bacon já tá douradinho, então agora eu vou adicionar meu cogumelo aqui. Música Cara, bacon e cogumelo, uma combinação realmente diferente e que fica muito gostosa. Música Meu cogumelo já dourou, então agora eu vou tirar ele daqui, colocar num outro recipiente e vou dourar minha cebola aqui. Aí eu vou adicionar metade da minha manteiga e vou dar uma douradinha na cebola. Música Minha cebola já dourou, então agora eu vou adicionar o meu arroz. Música E vou dar uma fritadinha nele rapidinho. Música Quando a gente vai fazendo esse barulhinho, acho que tá grudando, aí pronto, já pode jogar o vinho pra deglaciar. Música Agora eu vou deixar o álcool evaporar e já vou começar a adicionar o caldo. E agora é só ir cozinhando em fogo médio, colocando o caldo aos poucos. Conforme vai secando, você vai pondo mais caldo e vai deixando, isso vai deixando o risoto bem cremoso. Até ele chegar na consistência que você quiser. É importante que você vá sempre mexendo o seu risoto, porque se você largar ele cozinhando que nem um arroz, não vai dar certo. Vai grudar, vai ficar ruim. Música Enquanto meu risoto tá finalizando aqui, eu vou dar uma picadinha na minha cebolinha, que eu vou entrar com ela bem no final, depois que eu desligar. Música Vou colocar agora a minha última concha de caldo e já vou adicionar junto o cogumelo com bacon, que é pra soltar bem os sabores. Música Meu arroz já tá cozido, então agora eu vou finalizar meu risoto. Vou adicionar aqui o parmesão, a manteiga e depois a cebolinha. Vou misturar tudo isso e a gente vai servir. Música E agora a manteiga, que é pra dar aquela cremosidade e brilho no final. Vou provar o sal. Precisa só um pouquinho de sal. Música Vou finalizar com parmesão e uma cebolinha pra enfeitar. Música Ficou fantástico, tá muito, muito cremoso, muito gostoso. Façam aí que vocês vão curtir. E quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag Pasta and Roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Música 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 Música